Uma imponente figueira Se faz notar das loujuras Ramagens mirando o céu Buscando a paz nas alturas Mas nas tardes mormacetas De ar parado e calor É na falta de sua sombra Que sentimos seu valor Sitiada de aroera e salso Ruidosa corre a restinga Tamborilando nas pedras A sua agreste cantiga Mas quando vergam nas cejas As folhagens É no silêncio das águas Que sua ausência é notada Não é o bril da presença Que dá sentido pra vida Só se conhece o valor Quando ausência é sentido Por isso vamos cantando Até que um dia nos calem E o tibre, e o tibre doce da alma Revele tudo o que vale A tes dourada no trigo Em todo o seu esplendor Encanta com sua beleza Os olhos do labrador Mas logo após as cearas Departilhas desiguais É no rosto de seus filhos Que a fome lembra brigais Um casarão jatapera Exalta suas burras telhas Cobrindo o verde do mato Feito uma concha vermelha Mas é no frio dos invernos Entre os jornais amassados Que seu teto faz mais falta Pra o menor abandonado Não é o bril da presença Que dá sentido pra vida Só se conhece o valor Quando ausência é sentido Por isso vamos cantando Até que um dia nos calem E o tibre doce da alma Revele tudo o que vale Não é o bril da presença Não é o bril da presença Que dá sentido pra vida Só se conhece o valor Quando ausência é sentida Por isso vamos cantando Por isso vamos cantando Até que um dia nos calem E o timbre E o timbre doce da alma Revele Revele tudo o que vai E o timbre doce da alma E o timbre doce da alma E o timbre doce da alma